Um copo de silêncio Um cálice de vida De uma vez Sem avisar Um trago de amor Um golo de calor Sem gelo A transbordar Cheia como a lua Num agosto quente Bebo mais um copo Faz-me sentir gente Despeda como a tua A minha alma sente Mato a seda a vida Novamente Mato a seda a vida Mato a seda a vida Mato a seda a vida Quero um copo de nada Mato a seda a vida Mato a seda a vida Mato a seda a vida No agosto quente No agosto quente Bebo mais um copo Faz-me sentir gente Respira como a seda a seda a vida Mato a seda a vida Mato a seda a vida Mato a seda a vida Cristiana Águas Obrigado Cristiana Muito obrigada 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 Obrigado.